Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês, Seraphim Games, trazendo hoje o jogo Stellar Blade, tá? Estamos aqui com um jogo cheio de polêmica, só porque a menina tem o óculos mais ou menos redondo. Tô brincando, vamos lá. Vamos subir aqui a escadinha, vou fazer uma missão aqui com vocês, só pra gente testar um pouco aí do jogo. E ver o que aguarda você que quer jogar essa belezura, beleza? Bom, estamos aqui em Shion, o pessoal fala Zion, mas é com X, eu não sei que loucura que foi essa na tradução. Mas estamos ali ó, ali tá escrito Shion, aí o pessoal fala Zion, mas bora lá. Tem algumas roupas aqui já disponíveis, tá? Vou mostrar pra vocês aí algumas dessas que já estão. Então, essa aqui tá disponível, essa já tá disponível, essa daqui também, disponível no que eu digo é que eu fui conquistando, tá? Essa, essa tá boa também, essa aqui de mágica, essa daqui também, essa daqui também já está disponível, essa daqui também, né, com calça jeans aí normal, e as outras aí pra adquirindo conforme for jogando, beleza? Mas bora fazer a missão agora, a gente vai pra cá, vamos conversar com o rapaz ali, a gente vai pra próxima missão. Eu já fiz algumas missões aqui, mas eu quero fazer uma aí totalmente nova com vocês neste vídeo, beleza? Bora, tamo pronto, e pra matriz? Eu já me preparei. Finalmente, chegou a hora de testar o medidor de sinal alfa. Sim, e se ele funcionar como deve, as coisas vão ser bem mais fáceis. Beleza, vou te levar pra matriz 11. Primeira vez que eu estou indo para matriz 11, bora ver como que é essa situação aí. Opa, uma latinha. E chegamos, beleza? Antes da gente descer ali, né, que provavelmente o caminho é por aqui. Vamos aqui pra mostrar uma coisinha. Já liberar aqui o acampamento, né? Do acampamento a gente tem melhoria aqui de algumas coisas, né, que são as habilidades. Aqui são trajes e coisas relacionadas à roupa. Aqui, ó, vou mostrar os trajes, ó. Esses aqui ainda estão para liberar. Você vai coletando material e vai liberando, entendeu? Mas bora lá. E aqui é o telefone, que é onde você faz viagem rápida para os lugares que você já liberou. Aqui até então, só esse ponto. Vou pegar esse telefone aqui no chão. A equipe de exploração em travessia do grande deserto de Shion está indo para o objetivo. Se houver algum participante atrasado que gostaria de se juntar à equipe, volte para Shion, beleza? A gente vê mais tarde. E aqui a gente senta para recuperar as energias, tá? Quando você senta aqui, algum inimigo que você tenha matado, ele volta à vida. Só não os boss, os chefes, né? Mas bora lá. Bora lá. Vamos explorar local aqui. Opa, bem desértico, pelo jeito. Vamos dar uma olhada em volta, que às vezes tem uma latinha, e latinha é colecionável aqui para você pegar a skin. Antes de adentrar ali, que provavelmente é o caminho correto, vamos dar uma olhada em volta. É, aparentemente, estamos sem nada em volta aqui. Beleza, ali já é o caminho, então bora para cá. Matriz 11. Olha aqui para os lados, né? Opa, tem caminho aqui, ó. Se é o caminho certo, não sei. É o banheiro, né? Opa, tem um cara aqui, ó. Eu descobri algo incrível sobre a extinção da colônia. A verdadeira traidora está no espaço, tá? Ele riscou isso e colocou. Mas eu não vou gravar aqui. Não tenho memória RAM suficiente. Beleza, amigo. Eu vou usar o banheiro e morreu no banheiro. Beleza. Bora continuar. Elevador. Elevador. O elevador não está muito bom, não. O prédio é velho. Quase nada funciona. Uma base subterrânea. É um tipo de bunker? Virou um, sim. Mas era uma estação de metrô. O metrô transporta as pessoas pela cidade por um sistema interligado. Bom, quer dizer, transportava. Beleza. Vamos pegar o núcleo alfa. Beleza, então, né? Vamos pegar o núcleo alfa. O que que tem aqui? Habilidade. Beleza. Não, só tem um ponto ali pra gastar. Aqui é o telefone. Vamos já ativar, né? Pra ele poder usar como... Ponto de viagem rápida. Vamos ver se alguma dessas portas abre. Não. Aqui o elevador que a gente veio. Aqui não tem nada. É, aparentemente não tem nada. Então, bora descer. Lili, localizou um? Só um minuto. Eu tô recriando os dados do mapa. Eu entro primeiro. Metrô. Uma peça aqui. O acessório pode ser usado. Pera aí. Acessório. Então, eu brinco aqui. Pera aí. Vou colocar esse aqui, vai. Eu vi uma escada aqui. Bora lá. Sobe na escada aqui. Beleza. Algum pontinho de interesse aqui. Não. Vamos lá. Cuidado. Esse lugar é antigo. A estrutura pode estar comprometida. Os inimigos novos, por mais que fracos. Beleza. Bora continuar aqui o nosso caminho. Aviso. Aviso de atraso de transporte. O que nos resta é entrar no metrô. Deixa eu ver aqui atrás. Tem alguma coisa. Vamos deixar essa porta aberta. A gente não sabe o que pode acontecer. Parece que trabalhavam. Vamos checar. Vamos. Cabra morto. Tem uma... Opa. Espera. Eu ouvi uma coisa. Atrás de você. O Neytippo não usando um cadáver como hospedeiro. Que legal, hein? Rapaz. Errei. Foi tudo. Ali que parece que é caminho. Espera aí. Vamos voltar aqui. Que ali na frente do metrô eu vi que tem uma caixa. A caixa aqui. Isso aqui é chatinho de fazer. Tem que fazer a sequência certa. Bora lá. Errei foi tudo. Bora tentar novamente. Vai ser a fim. Tem tempo e você não pode errar. Tem tempo e você não pode errar. Aê. Faltava pouco, hein? O que ela achou? Beleza. Acho que dentro do metrô não tem nada não, né? Não. Bora lá, então. Aqui tem coisa? Opa, mais uma caixa aqui. Material polimétrico. Que tal se subir e olhar o redor? Opa. Deixa eu subir primeiro aqui, pera aí. E caramba, como que eu volto? Tinha um negócio lá em cima, não tinha? Pra quê? Verdade. Ah, praticamente a gente ia dar no mesmo caminho. Toma emboscada! Beleza. Mais um cara aqui. Tem um monte de bicho ali, isso sim, que eu vi. Opa, dá pra subir aqui. Barris de petróleo, aqui. Liberou até um monte aqui, agora. E aí Pode deixar escapar. Eita prela, mais um. Espera aí, deixa ele vir para cá. Esse eu matei praticamente não precisa nem encostar nele. Vamos entrar nesse metrô aqui ver se tem alguma coisa. Aqui também. Sim, tem vestígios de gente que vivia aqui. Há quanto tempo será que não ecoa o som de um piano nesse túnel? O padrão de design, mais um design novo. É que o jeito é por aqui mesmo, bora lá então. Opa, tem um bichão ali hein. Ah, isso foi tão nojento. Ou mais nojento que o normal. Parecia que eles foram ocupando o trem. Mais um balãozinho. Tá pegando várias coisas aqui. Depois vai ter um monte de coisa para liberar. Beleza. Bora, vamos para o metrô né. O caminho é ali. O caminho é ali. O caminho é ali. O caminho é ali. Estou vendo o sinal de acampamento ali embaixo já. Opa. Aqui já tem um bichão aqui em cima. Vamos descansar. Beleza, pegamos algumas coisas. Aqui é um lugar de segurança. Vamos ver o que que a gente pode melhorar aqui já. Já tem coisa disponível. Melhorar aqui agora esse lado aqui. De defesa. Não, isso aqui. Não, isso aqui. Beleza. Aqui é onde a gente descansa, conforme eu falei. Para você recuperar. Você vai ver que na esquerda ali vai recuperar de dois para três. Pronto. Recuperou a vida, recuperou tudo. Essa escada para onde eu desci. Bora continuar aqui então né. Ver o que que nos aguarda. Para cá não parece ter nada. Mas tem um negócio aqui no chão. Eita pelo. Essa foi boa, essa aí eu gostei. Metrozã atropelou nós. Vamos tentar de novo, vai. Tem que ver como crescer. Me distrair com o tesouro. Ah não, não acredito. Era a única tentativa. Bom, vamos ver se tem alguma coisa dentro né. Parece que não. Aqui é caminho. Então vamos ver o que que tem lá para cima. Espera aí. Vamos explorar aqui em cima primeiro. Porque ali embaixo a gente já viu que é caminho. Ali é onde a gente estava. Aqui é o caminho que a gente fez né. Praticamente. É esse mesmo. Bora lá então. Agora, vai encontrar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Alguém pode ir de novo. Mais material. Ali provavelmente é caminho, ele é elevador, mas aqui a gente já tem... não, não temos ainda. Ele é elevador, ele é elevador, ele é elevador, ele é elevador. Beleza, vou tentar ir por ali. Vou atacar o cara ali primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, ele pegou o corpo. Ah, foi mais difícil do que eu esperava. Pronto. Agora aquele código... A... R... Q... U... Zero... Beleza. Parece que é outra célula de fusão. Pronto. Agora que a gente conseguiu a célula de fusão, provavelmente é para aquele caminho que a gente estava. Subir no elevador. E aqui está. Vamos lá. Finalmente estou vendo a luz. Também estou vendo os neitibas fortes. Bom, vamos procurar a volta. Simulando o oto! Tchau! O que é esse bichinho chato? Ae! Aqui mais um... Lugar para salvar. Mas eu não vou descansar não, senão esses outros vão reviver aqui. Eu quero ver o que que eu faço aqui. Opa! Memória! Beleza! Ali provavelmente vai ter um boss. Fico olhando. Salvar aqui rapidinho. Ali os bichos já estão todos recuperados de novo, quer ver? Até que não. Então, bora ver o que que vai ter aqui. Aí, falei que era algum boss, alguma coisa? E dados do mapa restaurados. Perfeito, mas é o fim da estrada. O sinal do núcleo indica a estrada lá em cima. Então vamos tentar subir. Pera. Você vai lá mesmo? Você tem certeza? Um passo errado. Um passo errado e já era. Um passo errado e já era mesmo. Um passo errado. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o jogo novo aí, Stellar Blade. Vamos ver se liberou algumas roupas aqui para a gente poder ver. Ah não, ainda não. Beleza? Forte abraço a todos. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like. Lembrando que vídeo novo todo domingo às 15 horas da tarde. Beleza? E até a próxima. Valeu! Fui! Tchau!